Calma aí, calma aí, calma aí Só vai passar três, tá? Não, vamos fazer do jeito que a gente tem Vai dar o dinheiro, né? Nove reais, só cinco da base Não, porra, pega a escraparreta Não, porra, pega a escraparreta Não, porra No último caso, só no último caso Bem melhor Porra, quem tem horas aí? Você tem horas? Não, porra, pega a escraparreta Não, porra, pega a escraparreta A escraparreta Som, porra, pega a escraparreta Tem horas aí, não. Tem horas aí, né? Ia, né? Se eu chegar nessa casa um dia o cachorro estiver ruído, ele é o Max. Ou você colocar água ali pra passarinho beber. Você pode passarinho. Você pode passarinho! Obrigado.